Desde o princípio Em meio às trevas Sua voz se escutou No caos a luz fez surgir E ao Teu falar Há cem milhões de estrelas vida atrás Planetas assim como o Teu sobra Se as galáxias Te adoram Eu também Posso ver Teu coração na criação Cada estrela um sinal do Teu perdão Se a natureza é nova Eu também Eu também Deus de promessas É sempre fiel Não abres a boca em vão E quando Tu falas A vida é ciência O som de Tua voz seguirão E ao Teu falar Há cem milhões de estrelas Há cem milhões de estrelas Vês o Teu amor Em todo eu falar Cada céu pintado Um quarto a seguir Se a criação Te segue Eu também Eu também Eu também Eu também Se as montanhas Se ajoelham Eu também Eu também Se os mares não vão alto Eu também E se tudo existe pra Te exaltar Eu também Se o vento Te obedece Eu também Se ajoelham Eu também Se ajoelham Se ajoelham Se ajoelham Eu também Eu também Eu também E se tudo esse louvor Não Te bastar E se tudo esse louvor Cem milhões de vezes Mas eu vou cantar Teoplando Eu também Eu também Ou as mortes Eu também Eu também Eu também Eu também Eu também Eu também vraiment Que save Eu também Então Como foi predito, a virgem dará a luz a um bebê, e ele será grande, e será chamado filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o trono de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Amém. 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 No princípio era o verbo E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus Ele estava no princípio com Deus Todas as coisas foram feitas por intermédio dele E sem ele nada do que foi feito se fez Nele estava a vida E a vida era a luz dos homens A luz resplandece nas trevas E as trevas não prevalecem contra ela A humanidade estava prestes a conhecer o amor Algo tão puro e lindo Que ninguém nunca havia visto ou experimentado A humanidade estava prestes a conhecer o amor Por que ele nos chamou aqui? Eu não sei Ele só pediu para que nós Que somos os mais antigos Esperássemos por ele aqui Tenha paciência, Simão Pedro, Pedro, diz que meu nome é Pedro Pedro, então se acalme O mestre já deve estar chegando O mestre já deve estar chegando Ele pediu que nós aguardássemos ele aqui Mateus! O que faz aqui? Jesus também me escolheu Ele foi jantar na minha casa, Pedro Ninguém nunca falou comigo daquele jeito Não é possível Você rouba o povo Você é um ladrão Sai daqui, seu povo Calma, Pedro Calma, Pedro Eu amo todos vocês Mestre, o que é por se jantar na casa de um publicano cobrador de impostos? Pedro, aquele que tem saúde não precisa de médico Eu vim para salvar as ovelhas perdidas em Israel Muitos de vocês já têm andado comigo há bastante tempo Mas agora as multidões cresceram E eu preciso de homens que levem a minha mensagem a todos aqueles que precisam João Eis-me aqui, mestre Pedro Eis-me aqui, senhor Tiago Eis-me aqui, mestre Felipe Eis-me aqui, mestre Tomé Eis-me aqui, senhor Judas Eis-me aqui, rapaz Tadeu Eis-me aqui, mestre Tiago Filho de Alfeu Eis-me aqui, senhor Simão Eis-me aqui, senhor Mateus Eis-me aqui, mestre Bartolomeu Eis-me aqui, mestre André Eis-me aqui, mestre Eu lhes dou autoridade sobre os espíritos impuros Curem os doentes Expulsem os demônios Mas nada levem com vocês Nem pães Nem bornais Nem dinheiro Vocês só precisam das pessoas Eu não os chamo de servo Porque o servo não sabe o que o seu senhor faz Mas vocês serão chamados meus amigos Se fizerem o que eu lhes ordeno Não foram vocês que me escolheram Mas eu vos escolhi Para irem e darem fruto que permaneça Afim que o pai lhe conceda tudo o que tenham pedido em meu nome Eu tenho chamado Jamais vou me calar Eu tenho chamado Meu evangelho anunciar Eu fui escolhido No ventre da minha mãe No ventre da minha mãe Eu sei que eu sou Eu não há mão de mim Eu não há mão de mim Eu tenho chamado Eu tenho chamado Eu tenho chamado Um som, um som de outra via, um som de conquista, sal de purificação, recebe a cura, recebe a unção, um som de outra via, um som de conquista, sal de purificação, recebe a cura, recebe a unção, um som de outra via, um som de conquista, sal de purificação, recebe a cura, recebe a cura, recebe a cura, recebe a unção, um som de outra via, um som de outra via, um som recebe a cura, recebe a unção, um som de outra via, um som de outra via, um som de outra via, recebe a cura, recebe a unção, um som de outra via, 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 um Amém. Amém. Quem me tocou? Mestre! Toda essa população só pergunta quem me tocou. Foi porque eu senti sair o poder de mim. Foi eu, Mestre. Me perdoe. Foi eu. Vá. A tua fé te salvou. Obrigada. Ele se tornou. Ela se tornou. Ele se tornou. Vá. Eu eu, Mestre. Vá. Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. E na lei que Moisés nos ensinou, diz que ela deve ser apedrejada. E tu, o que dizes? E tu, o que dizes? Aquele que dentre vós não tem pecado algum, que atire a primeira pedra. Amém. 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 Em nome do Pai E não peques mais Vai, vai, vai E não peques mais Consagra a tua vida Nas mãos de Jesus Vem, vem, vem Receba a paz Em nome do Pai E não peques mais Vem, vem, rapazes! Vem, vem, rapazes! Vem, irmãos! Vem! 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 Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem... Amém. 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 Quanto vocês me pagam para entregar Jesus Cristo? Amém. 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 Te daremos trinta moedas de prata. Aquele que o beijar é Jesus Cristo Vamos? Como um gesto de humildade, você deixaria eu lavar os seus pés? A mesa, o pão e o vinho também No peito, uma dor com aquilo que vem De um lado um sorriso Do outro traição Ele abençoa E parte o pão E lava os pés Daqueles fiéis E mesmo o traidor Recebe assim Deu vinho e o pão Ao invés do rancor Lavou nossos pés E enxugou com a dor Na mesa o pão O vinho também Como um gesto de humildade, você deixaria eu lavar os seus pés? E lava os pés Daqueles fiéis E mesmo o traidor Recebe assim Deu vinho e o pão Ao invés do rancor Ao invés do rancor Lavou nossos pés E enxugou com a dor Na mesa o pão E o vinho também Vem no peito No peito, uma dor Com aquilo que vem De um lado um sorriso Do outro traição Ele abençoa Ele abençoa E parte o pão E lava os pés Daqueles fiéis E mesmo o traidor Recebe assim Recebe assim Deu vinho e o pão Ao invés do rancor Lavou nossos pés E enxugou com a dor E lava os pés E lava os pés Daqueles fiéis E mesmo o traidor Recebe assim Deu vinho e o pão Ao invés do rancor Lavou nossos pés E enxugou com a dor E lava os pés Daqueles fiéis E mesmo o traidor Vocês entendem o que eu lhe fiz? Muitos de vocês Me chamam De senhor e mestre E realmente eu sou E se eu sendo Senhor e mestre de vocês Lavei os seus pés Façam isso Também Vocês Uns aos outros Agora que sabem Essas coisas Felizes serão Aqueles que as praticam Sente-se Nunca Senhor e mestre Opa Música Baixo Opa Ou Opa Amém. Amém. O vinho bebei, é o sangue que dei, fui para o mundo perdoar, lembra de mim, lembra de mim, tudo o que falei. E fiz por vós, comai do pão e comei, e do vinho bebei, lembra de mim, lembra de mim, tudo o que falei. E fiz por vós, comai do pão e comei, lembra de mim. Vocês foram escolhidos por nós para representar algumas das pessoas que são importantes para nós. Obrigado. Amém. 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 O pão e o vinho também No peito uma dor Com aquilo que vem De um lado um sorriso Do outro traição Ele abençoa E parte o pão E lava os pés Daqueles fiéis E mesmo o traidor Recebe assim Meu vinho e o pão Ao invés do rão Deixa o meu corpo partido por vós Fazer isto em memória de mim Amor, sangue, perdão Pensou-me igualar a minha salvação Naquele partido estava todo o meu ser Partido por mim E pelo meu viver Ouvir o amor, sangue, perdão Em seu bem igualar a minha salvação O vino cantou Depois de cear E era um louvor E era um louvor Partido por mim Partido por mim O vino, sangue, perdão O vino, sangue, perdão Que ainda Que ainda essa noite Um de vocês E irá me trair Serei eu O traidor O traidor É aquele que comer um pedaço De pão molhado O que tiver que fazer Que faça depressa Naquele partido estava todo o meu ser Partido por mim E pelo meu viver O vino, sangue, sangue, perdão O vino, sangue, perdão Em seu bem igualar a minha salvação Naquele partido estava todo o meu ser Partido por mim E pelo meu viver O vino, sangue, perdão Em seu bem igualar a minha salvação Ele vira-me Ele vira-me Vixiai e orai Rabapai Rabapai Tudo te é possível Afasta de mim Afasta de mim esse cálice Contudo Que não seja feita a minha vontade Mas sim Aquilo que tu queres Que não seja feita a minha salvação 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 Ou seja feita a minha salvação Que não 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 seja feita a minha salvação Ou seja feita a minha salvação Que não seja feita a minha salvação Que não seja feita a minha salvação Ou seja feita a minha salvação Eu vou ser feita a minha salvação Observem a comitiva do pastor! Pai, não conseguem? Orar e vigiar uma hora sequer! Entendo, entendo! Afinal de contas, a carne é fraca! Pai, foram chamados para a derrota! És tu o filho de Deus! Que amor é esse? Que amor é esse? Pai, afasta de mim esse cálice! 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 Filho, filhos! Filho e filhos! Honestivo que í hammer Não! Acordem, levantem-se, acordem, não podem nem vigiar e orar por uma hora. É chegada a minha hora. Eu te saúdo, Rabi. Não! 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 Tchau, tchau. Música Vamos em crucificar, vamos em crucificar Em cima, mentiras que não tem poder Vamos em crucificar, vamos em crucificar Para baixo, pra cima, que vai morrer Vamos em crucificar, vamos em crucificar Em cima, mentiras que não tem poder Vamos em crucificar, vamos em crucificar Para baixo, pra cima, que vai morrer Vamos em crucificar, vamos em crucificar Em cima, mentiras que não tem poder Vamos em crucificar, vamos em crucificar Para baixo, pra cima, que vai morrer Vamos em crucificar, vamos em crucificar Vamos em crucificar, vamos em crucificar Vamos em crucificar, vamos em crucificar, vamos em crucificar Então, tu és o rei de judeus Pergunta por ti mesmo Ou por que outros lhe disseram Isso a meu respeito Por que eu lhe perguntaria isto Por um acaso eu sou judeu Ou sou um sacerdote O seu próprio povo Lhe entregou a mim E quer que eu lhe execute Por que? O que tu fizestes? Tu és rei? O meu reino não é deste mundo Se fosse Os meus seguidores não deixariam que eu fosse entregue Então tu és rei? Tu dizes que sou rei Para isso eu nasci Para isso eu vim ao mundo Afim de dar testemunho da verdade Todo aquele que ouve a minha voz Ouve a verdade Verdade? O que é verdade? O que é verdade? Examinei este homem Justo Na presença de vocês E não encontrei mal algum Vou castigá-lo E irei libertá-lo Como de costume Nesta época do ano Irei libertar um prisioneiro Eu sou inocente Eu sou inocente O povo sabe que eu sou inocente Quem vocês querem que eu liberte? Jesus Conhecido como Messias Ou Barrabás? Meu poder de ser inocente Estou inocente Estou livre Estou livre Obrigado meu povo Estou livre Estou livre E a Jesus Chamado Cristo O que vocês querem que eu faça com ele? Amém 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 Estou inocente Do sangue deste homem justo A partir de agora A culpa é de vocês Estou inocente O sangue cai sobre nós Somos nossos filhos Ah 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 Pai 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 É o Rei Pai 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 Olha o rei desse povo, olha o Messias, o Messias, de joelho, caído, caia ele, esse é o rei, aonde que esse é o rei? Olha o rei, 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 olha o re Olha a chapa do rei Eita É o Messias É o Messias Uma coroa É o rei 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 É a coroa do rei Sai agora o rei Vai no rei Vai no rei Vem seu mar Eu vou pra mim Jesus Eu não fui Eu vou pra mim Ele já trocou Pela minha salvação E o rei Espera que o salva O prazer A coroa Que Resurdo A cruz Por a feita Para mim Ele já trocou Pela minha salvação E jamais terá de falar Outra vez A coroa A coroa Por a feita Para mim Ele já trocou Pela minha salvação E jamais terá de falar Outra vez A coroa Que Jesus usou Na cruz Por a feita Para mim Vai 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 Vem dois Vai Amém. 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 O rei está com o rei, o rei está com o rei, o rei está com o rei. O rei está com o rei, o rei está com o rei. O rei está com o rei, o rei está com o rei. O rei está com o rei, o rei está com o rei. 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 Senhor de Deus! 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 Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da água da vida. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. 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 A terra estremeceu, Senhor A terra estremeceu, sepulcro se abriu Nada vencerá, seu grande amor Na morte onde está, o rei ressuscitou Ele venceu pra sempre Pra sempre exaltado é Pra sempre adorado é Pra sempre ressuscitou Ressuscitou Pra sempre exaltado é Pra sempre exaltado é Pra sempre exaltado é Pra sempre exaltado é